Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é o meu canal e quero desejar a todos vocês um feliz ano novo para todos vocês, muita saúde, muita paz, muita tranquilidade, muita felicidade para todos e as metas, os objetivos e as metas que a gente não conseguiu alcançar no ano passado temos mais uma oportunidade, temos um novo ano para a gente cumprir as metas, cumprir os objetivos que a gente não conseguiu cumprir nesse ano que acabou, nesse ano passado de 2019 que acabou, agora está começando 2020, é um novo ano, é uma nova oportunidade para a gente cumprir as metas que a gente não conseguiu cumprir, as metas ou os objetivos e realizar os sonhos, né? Realizar os sonhos, todos nós temos sonhos, sei que vocês têm sonhos, eu também tenho sonhos, todos nós temos sonhos, então, os sonhos que a gente não conseguiu realizar no ano passado, que possamos realizar nesse novo ano, realizar todos os nossos sonhos e que todos nós possamos ser felizes, tá? Então, é um novo ano que começa e desejo a todos vocês muita felicidade, muita paz, muita alegria e que nesse novo ano possamos realizar todos os nossos sonhos, então, é isso aí, tudo de novo para vocês, tá? Temos 365 dias e 12 meses pela frente para realizar todos os nossos sonhos e cumprir todas as nossas metas, nossos objetivos, então, é isso aí, tudo de novo para vocês, felicidades!